Um lugar aconchegante onde você encontra conforto e privacidade para curtir o rodeio de Limeira com a família e amigos. Camarote corporativo, amplo estacionamento e visão privilegiada das montarias e dos shows. Reserve agora o seu lugar em todos os pontos de vendas, na Aical, pelo telefone 3445 3077. Rodeio de Limeira 2018, a sua festa. Sexta-feira, 14 de setembro, tem Gustavo Lima. Sábado 15, feriado e aniversário de Limeira, Gustavo Mioto e Alok. Com uma visão assim, o espetáculo é incomparável. Reserve já o seu lugar no camarote corporativo do rodeio de Limeira. Așteptar ele na grande sâmbio final! Da boca easier, a saja e a sóc andomão! Pra所有 мной no seu lugar! Aniversário do menino! Ele vai parar! Lında Aplausos!